Eu fiquei pensando em que tipo de abordagem trazer para o canal Já que eu fiquei quase 35 mil anos sem postar conteúdo Não dá pra ficar parado e ver o tempo passando Pim Pum É você satanás Então eu sentei meu rabo branco na calçada da vizinha E fiquei pensando, pensando, pensando e pensando muito Eu chamei o Sasuke pra pensar junto comigo Só que eu pedi que ele se retirasse porque ele estava sem máscara E eu não quero pegar Covid-19 29, 39, 59, 60, 89 Acertou, ah miserável Cheguei na conclusão de que quanto mais eu penso Mais bosta o vídeo fica Então é melhor não pensar muito e seguir o que o coração manda Por que Nanu se mata? Aí rapaziada se liga só na vagabundinha de amarelo e da cabeça de serense Ela se chama Maron, é do universo de Dragon Ball E por muito tempo sentou na linguiça minúscula do Curiri Olha essa imagem que eu achei no Google, mano Eu vou refazer ela aqui agora com um traço mais sortificado Curvas mais luxuosas, mais peito e muita bunda Porque é disso que o povo gosta Eu te pago o dobro, não, o triplo Mas cara, pensando bem, a Maron é bonita e tal Porém a Bulma é mais popular e carismática Eu acho que eu vou desenhar a Bulma por passar mais tempo no desenho E por ser mais conhecida Tá bom, vai ser a Bulma e foda-se Solta o som, ai bruxão Caralho, mas que bela bosta foi essa? Alguém anotou a placa desse tufão O meu timbre, a minha extensão vocal é diferente de muitos cantores brasileiros Com o pente aberto E me deixar pra baixo nem chega perto Você não paga minhas contas Desculpa sensei, me perdoe por minhas palavras impulsivas Não queria dizer isso ou te deixar pra baixo Porém quem disse que eu não pago suas contas Você me deve mais de 900 reais Que pegou emprestado e nunca pagou Tá bom, Rafaelzinho Você já falou muito pra quentinha sumido do canal há tempos Vai embora daqui, vai Não me deixa, eu quero atrapalhar mais um pouco Quero dizer, eu quero curtir sua arte e aprender mais um pouco Beleza, molecão, então se segura aí Bora lá Vamos desenhar o braço direito da Maron com os dedos meio abertos Exatamente como retrata o da imagem Essa mão da Maron foi uma das poucas partes do desenho Que realmente não precisa mudar tanto Se sim, eu achei que você estivesse desenhando a Buma Ah, foi mal, Rafaelzinho Eu devo ter dito Maron Foi mal mesmo, quis dizer a puta da Buma Ultimamente eu ando com a memória fraca É isso que acontece Quando eu não tomo meu remédio controlado Bota uma curva aqui meia torta Que será parte do dedão da mina E traça os outros quatro dedos em ordem Mas primeiro vamos fazer o dedão Rafael Cusão Faz uns detalhinhos aqui dentro da palma da mão Que tem em todo personagem Esses dois dedos aqui a gente faz grudados Porque se você mover seus dedos vai Ver que esses dois são os mais difíceis de se afastar Caralho, meus camaradas, só Se liga na chavosidade da mão da mina Os dedos ficaram perfeitos Diferente da mão da referência Que mais parecia que um pneu de carro Passou por cima e a mão ficou defeituosa Eu quase achei que tava desenhando Aquele cara da mãozinha do pânico Pronto Quem vai querer a asa? A sua ou do peru? Foi de graça, a nova asa Você eu sei do que gosta Que tal uma coxa? Pra quem não sabe esse maluco é cadeirante Por isso dá piada com a perna Mas pra que estou explicando isso? Vamos voltar pro desenho Antes que minha audiência caia mais ainda Agora a gente mete o cabelinho Bem no estilo longo e comprido aqui da Bulma Porque quando ela era jovem Ela tinha o cabelo longo e belo E foi caindo com o passar do tempo Depois que ela se casou com a princesa do Vegeta Bem feito pra você safada Quem mandou ser egoísta E juntar as esferas do dragão Pra pedir morangos e um namorado? Ai eu só preciso decidir qual vai ser meu desejo Talvez eu peça morangos que eu adoro Ou então eu possa pedir um namorado gentil e bonito Quem assistiu Dragon Ball clássico sabe Como essa Bulma foi egoísta A mina já é rica Tem dinheiro para comprar todas as plantações de morango do Japão É bonita e popular Podia ter se casado com um desses coreanos Que usa batom e brinco Mas por um simples ato de ganância por parte dessa Biscate Todos nós estamos sofrendo de um aumento no desemprego Fone e miséria Eu tô quase desistindo de desenhar essa mulher Só vou continuar porque ela é gostosa Mas deixo claro aí pra rapaziada fã da Bulma Que eu não compactuou dos mesmos pensamentos e índole dela Afinal quem que arrisca a vida Cruzando os redores do mundo para juntar sete esferas do dragão Para pedir morangos ou um namorado No final das contas Deus foi tão justo Que deu pra ela de fato um namorado gentil e bonito Marido gentil e bonito Pá gentil e bonito Meu Deus essa mulher ganhou na loteria Daí é só finalizar os detalhes da Aurélia E passar um pretão nessa mulher Você sabe como a Bulma não resiste a um pretão E enquanto eu cubro todo o desenho Ou melhor ainda enquanto eu faço as sombras Toca aí um pancadão Nem sempre vai conseguir Não sei quem é mais forte Veja a chuva cair olhando qualquer um É sempre bom seguir em frente Então é isso rapaziada Essa aqui é a Bulma de Dragon Ball Com traço um tanto quanto diferente E essa aqui é a Maron Tô colocando a imagem dela aqui também E eu tô colocando ela aqui mesmo Pra não confundir a mente das pessoas Porque por incrível que pareça Ainda tem gente que acha elas duas extremamente parecidas O que eu acho um absurdo Não tem nada a ver uma com a outra Olha essas duas imagens Me diga se elas são parecidas É claro que não mano Isso é loucura da cabeça das pessoas De toda forma o desenho ficou muito bom Ficou bom mesmo Eu curti E espero que vocês tenham curtido também Deixa aí o seu like E é isso aí Valeu Falou Tchau E aí antes que eu esqueça rapaziada Vocês viram que eu coloquei uma parte preta Nas pernas da Bulma não foi? Eu tive que fazer isso por conta do Youtube Pra não tomar strike E o vídeo não ser desmonetizado sabe? Mas na descrição eu tô deixando o desenho normal Sem essa censura Infelizmente Pra que pro canal eu tive que fazer isso Mas na descrição tá a imagem normal Não se preocupe Se você gostou do vídeo Deixa like e se inscreva no canal Para ficar por dentro das paradas Tá ligado? E ativa esse maldito xilinho Para receber novos vídeos E assistir com seus amigos Preciso de mais inscritos Aqui garotada Não se esqueçam que agora tem a comunidade do Youtube Ela que eu comento bosta Falo asneiras Choro pra caralho Posto putaria E publico coisas engraçadas Todo dia eu tô postando coisas lá Lá é onde eu antecipo as coisas que vou postar no canal E também onde interajo com vocês meus caros amigos O Facebook eu deixei Apenas para vocês Postarem seus desenhos Então lembre-se sempre de dar uma olhada Porque o Youtube costuma não mostrar nada Uai Caso você tenha um desenho E queira que eu transforme em obra de arte Você vem aqui na descrição de qualquer vídeo E me manda lá no Facebook Clica nessa droga aqui mano Que já vai lá pra página Lá você joga o seu desenho em qualquer pôster que eu fizer Só não fica flodando E entupindo os pôster com o mesmo desenho várias vezes Senão eu nem faço o desenho caralho E pode ser qualquer arte meu caro De preferência um personagem que não exista nos desenhos Porque ninguém merece desenhar algo que já exista né rapaziada É uai Obrigado a todos os envolvidos Fiquem com Deus e beijem o meu pinto Fiquem com Deus e beijem o meu pinto É um sorriso tão triste O olhar tão confluto Já sofrendo Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava tão bem E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Eu não senti o calor por alguém Nem sequer comprei uma palavra que eu não sei Não existiu Sinceramente não chorei de tristeza